Ah, porque tudo é tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é sominha Que também passa sozinha Se ela só pensa que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL